Vamos lutar Vá! Vai! 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 Vai não, vai não, vai não, vai não! É, dá a espada da flechada de dragão nele! De voltar aqui eu venho! Vai que ele droppa ele de lá! Ah, já foi acertado! Fiquei bem! Fiquei bem! Fiquei bem! e olha se enterrou morreu ou não 642 de dano morreu ou não tá lá embaixo ele ó o caramba rapaz esse salto eu não consigo fazer não vou ser bem sincero ele teve 642 de dano eu acho que é que é algum lugar ali que a gente não esperava e é mas salto que ele fez aí foi um milhão é odeio um salto e ele volta onde ele teve vontade aí aí em seu aqui se ele tá aqui ó eita aí aham aham ae mateu e aí Eu tô acertando a flechada nele. Ai, morri quase. Ei, pegou os taggers da minha arma. Do Giant Death. Boa. Mais sete mil almas. Pegamos dedo.